São raras as exceções que a pessoa fala assim, vou empreender. E ela definiu a empresa inteira e o modelo de negócio está tudo certinho. A maioria das vezes a oportunidade vai vindo. Você foi abrindo uma coisa e daqui a pouco alguém te chamou para dar um treinamento, você falou, ué, aqui dá para dar aula. E aí você fundou a escola e daqui a pouco você fala, quero ter um laboratório, porque a escola não tem. E aí quando você vê o negócio, já foi, né? No meu caso foi muito orgânico porque não tinha dinheiro, né? Eu fui construindo à medida que... É quase como você trabalha no almoço para pagar a janta, sabe? Como dizem, foi uma coisa meio assim. Só que eu não deixo isso acontecer com meus clientes, não. Ou eles fazem planejamento muito bem feito. Ou eu não dou consultoria. Você já viveu na pele, né? Você já viveu na pele o que é criar uma marca sem dinheiro, criar um negócio sem dinheiro. É, minha família já faliu, né? Meus pais sempre foram empresários, por isso que eu não queria ser. Nossa, que trauma. Mas eu imagino, porque falência ainda mais por família, né? Porque é uma coisa que você falou, a família ficou sem dinheiro. Não é que seu pai ficou sem dinheiro, a família ficou sem dinheiro. E afeta todo mundo, né? É, afeta brutalmente, né? É triste, por isso que eu não quero que aconteça com outras pessoas.